E olha só, a gente vai mostrar uma história agora. Presta atenção, a polícia estava no conjunto Palmeiras para cumprir mandados de prisão. E foi abordada, isso mesmo, abordada por um homem que ordenava que baixassem os vidros da viatura descapitalizada. Dá pra acreditar? Isso mesmo, Manuela. E aí, o homem só não contava que os passageiros do veículo eram policiais. Sabe o que aconteceu? Eduardo dos Santos Silva acabou preso. E você vai entender essa história todinha nessa reportagem agora. Vamos ver. Mais um dia de trabalho intenso para a equipe de investigação do 30º Distrito Policial. Os agentes hoje cumpriram dois mandados de prisão. Um aqui mesmo, na capital, e outro no município de Itaitinga. O primeiro caso é desse homem, que aparece aí nas imagens. Eduardo dos Santos da Silva, de 26 anos, ele tinha mandado de prisão em aberto, em uma ação já de condenação pelos crimes de roubo qualificado, né? Conhecido popularmente como um assalto e também por falsidade ideológica. É que ele apresentava o documento de uma outra pessoa quando era abordada nas ocorrências e por isso já havia sido condenado pela justiça, mas estava em liberdade. Numa outra ação, a polícia que estava atrás de uma mulher condenada também por assalto, por formação de quadrilha, por corrupção de menores, por vários outros crimes, inclusive por lesão corporal, o que indica que é uma pessoa também bastante violenta. A Tainá Pereira de Oliveira, de 25 anos, era procurada da justiça do município de Tabuleiro do Norte. É que lá no Vale do Jaguaribe, ela é acusada da prática de vários assaltos e estava sendo procurada. A polícia fez incursão aqui em vários bairros da capital na tentativa de localizá-la, mas ela fugiu para a região metropolitana, para o município de Itaitinga, mas mesmo assim não escapou do faro policial dos agentes aqui do Trigésimo que conseguiram encontrá-la na localidade de Arisco, no distrito de Jabuti, lá em Itaitinga. De uma tacada só, em duas ocorrências distintas, mais duas pessoas estão perdendo a liberdade por determinação da justiça, mas por uma certa determinação também dos profissionais que atuam aqui, que estão diuturnamente trabalhando com o objetivo de tirar de circulação e fazer com que a canetada do juiz, a decisão judicial, tenha efeito com a prisão dos suspeitos. E para isso acontecer, é preciso da disponibilidade desse pessoal que está sempre nas ruas, combatendo a criminalidade, combatendo a impunidade, sobretudo, garantindo que a decisão judicial não fique apenas no papel, mas também se cumpra de forma material com a apreensão e a captura desses suspeitos. Os dois casos aí eram duas pessoas bastante procuradas já pela justiça e hoje eles foram encontrados aqui pelos agentes do 30DP. Ricardo Lima para o Cidade 190.